Oi Cláudia, oi Juliana, vocês estão sentados numa escada em que até ontem havia umas estacas que impediu as pessoas e os moradores de ruas de sentarem, deitarem, que foi colocada desde 1990. Como que vocês veem hoje essa decisão que foi tomada pelo padre Caio de retirar as estacas? Eu, na minha opinião, pra mim foi ótimo, porque nós moradores de rua, a gente depende de ter que sentar em outros lugares porque a guarda atira a gente. Então foi bem melhor, pelo menos a gente fica mais à vontade, tem como sentar, aí não tem como ter reclamações, falar, mas que Deus abençoe o padre por essa atitude. Então pra vocês eu acho que foi ótimo? Com certeza, não só pra nós, como para todos, porque qualquer um pode sentar. Não só pra nós. Muito obrigado, viu? Assim, né? Obrigado. 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 Obrigado.